Fala pessoal, tudo bom? William Silva na área. Vídeo um pouco diferente, né? Eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Um produto novo que eu tô lançando, que é o Classic Acoustic. O que que é isso? Alguns de vocês sabem que agora a gente tá lançando aí algumas livrarias, né? Para contact, ok? E com preço acessível, né? E aí nós desenvolvemos agora essa livraria que ela contém 10 pianos acústicos, tá? Bem diferente dos pianos que você encontra por aí, a venda para contact. E também colocamos, claro, né? Um pad, um string que é pra você poder fazer a mistura, tá bom? Equalizador, algumas coisas. Então quero mostrar pra vocês, tá? Essa livraria. Já vou falar o valor logo de cara, tá? Essa daqui, ela tá com preço de lançamento de 150 reais, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês os pianos. E aí vocês vão julgar se vão gostar ou não, tá bom? Vamos lá, então? Eu vou abaixar um pouco o ganho aqui porque o negócio vem alto, hein? Vamos lá. Então, essa aqui é a carinha dela, tá? Quando você abre, ela vem desativada. E o nosso primeiro piano é o Kawaii EX, tá bom? Tem uns nomes aqui que eu não sei falar, tá? Então, provavelmente, eu vou só mudando o timbre aqui. Ó, eu começo a gravar o vídeo e começa a chegar um monte de mensagem, ó. Benção. Vamos lá. Então, vamos começar, então, com o Kawaii, né? Pra vocês verem, tá? Vamos lá? Ó, Kawaii. Tá, esse aqui é o Kawaii. Tá? Dá um ataque aqui, né? Beleza. Região aguda. Beleza? Região grave. Tá? Tem que testar assim porque só tocando não dá pra ter uma ideia, tá bom? Beleza? E como eu falei, né? Todos esses pianos, eles te dão a possibilidade de você colocar um pad, por exemplo, vou colocar aqui adicional, ó. Tá vendo? Beleza? Então, depois eu demonstro isso, tá? Tem aqui uma função de reverb, porque você vê que o piano ele entra seco, né? você vai vir aqui, vai abrir um pouco o reverb, ó, até deixar no ponto que você quer, tá? Beleza? Vamos pro próximo piano, é o K2 close, tá? Tá? Tá vendo o som dele? Todos eles dão aquela possibilidade de misturar com pad e tudo mais, tá? Vamos para o próximo American Stainway B. colocar aqui alguma coisa aqui, um Sol, sei lá. Estão vendo, ó, aqui, nos agudos eles vêm, ó, bem forte. E eles também não vão deixar desejar nos graves, né? Tá? Então, assim, são 10 pianos acústicos que é justamente pra você poder escolher aquele que te agrada mais, tá? Cada músico tem o seu gosto, né? Vamos continuar, então, aqui, esse é o terceiro. O próximo é o Yamaha CFX-9, tá? Você tá vendo que ele já vem mais aberto? Eu dou muita ênfase pra essas notas agudas porque é aqui que os teclados costumam falhar, né? Tá bom? Esse aqui, então, é o CFX, tá? Da Yamaha CFX-9. Vai vir uns nomes aqui em alemão que eu não sei falar, não, tá? Esse aqui é um, ó, Guthrie. Como é que é aqui? Concert Royal. Esse aqui não é conseguir falar. Vamos ver o som dele? Olha. 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 Vocês estão vendo, então, que a gente teve o cuidado de colocar pianos diferentes. Eu vejo que tem muitas livrarias que tem até vários pianos, mas eles são muito parecidos. A gente teve esse cuidado de escolher pianos com timbragens diferentes, tá? Tem esse ano Petrov-Jaz aqui. Será que eu consigo tocar alguma coisa aqui? Tá bom. Tá vendo? Muito. Pra quem toca esse estilo, que é um piano mais fechado, né? Ele vem muito bonito, tá? Vamos continuar. O Fazioli 308. Vamos dar uma ouvida nele? Vamos ver os agudos. Vamos ver os graves. Vamos ver os graves. Beleza? Continuando. Depois nós temos o clavins piano. 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 Depois. Eu estou tentando ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? Brutner Cinematic. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá vendo? Muito lindo o som desse piano aqui. Eu, particularmente, gostei muito dele, né? E temos esse aqui que eu vou precisar de uma revelação para ler esse nome aqui. Tá? Stengrauber Intimate. Vou tocar alguma coisa menor aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viram? Então, assim, eu, particularmente, sou suspeito, porque trabalhei no desenvolvimento e no sampleamento desses timbres, e a gente ficou testando, somos uma equipe, né, agora. E teve pianos que a gente gostou, teve outros que a gente não gostou, tirou fora. Então, só ficou aqui aqueles que realmente agradaram a todos, não só a mim, tá? Estão rodando leve, tá? A maioria desses pianos está rodando com 82 megas, tá bom? Está rodando leve, para quem sabe de contact, sabe que está rodando leve, ok? E aí, eu vou pegar esse próprio piano aqui agora, e vou, então, fazer o quê aqui? Colocar o padzinho aqui, para a gente dar uma ouvida, né? Está vendo? Então, assim, a gente teve o cuidado de colocar esses dois pads, tá? Tem um outro pad aqui também, que eu vou mostrar para vocês, ó. Está vendo? Que é para você poder, se precisar tocar alguma coisa aqui, use pad, né? Você não ficar desesperado, tá? E tem aqui, um string aqui, de leve aqui, né? Ok. O que mais eu tenho para mostrar para vocês? Eles têm o controle de reverb, como eu mostrei, release, coros e comprensor. Aqui em cima, nós temos aqui também o equalizer, né? Que é para vocês poder dosar e deixar o piano no timbre que vocês querem, né? Às vezes, você quer um piano mais grave, então você vai aumentar aqui. Você quer tirar um pouco do médio, entendeu? Para deixar o teu piano mais fechado, né? Então, assim, a gente colocou esses controles justamente para você poder equilibrar, tá? Não colocamos um monte de funções, porque senão a livraria ia ficar rodando pesada, né? Mas a ideia aqui é que ela some ao seu setup de timbres, tá? Com esses pianos acústicos aqui, e eu acredito que eles vão aí suprir as suas necessidades de piano acústico, tá bom? Então, William, como eu faço para adquirir essa livraria? Bom, vou deixar um link aí na descrição, tá? E aí você vai entrar lá no grupo, ok? E lá no grupo você vai falar com o Juliano e com o Artinho, ok? Eles vão estar te atendendo, tá? A livraria vai registrada no seu nome, tudo bonitinho. Se precisar do primeiro suporte para instalar ela, Você vai receber esse suporte, o pagamento pode ser feito via Pix, tá? Também mercado pago, ok? E aí a gente conversa, então, lá no grupo, tá? Um detalhe importante é que quando eu lancei a Classic Pianos, depois eu vou colocar aqui também um quadradinho aqui no final do vídeo, sobre a Classic Pianos. Ela foi feita em cima do Contact 6 e muita gente reclamou. Então, a Classic Acústics, ela foi feita com o Contact 5.6, tá? Então, você que está na versão 5.6, abaixo da versão 6, vai poder usar todos esses pianos, tá bom, gente? Bom, não esqueça então de entrar aí no link, tá? Se você tiver interesse de ter mais informações, ok? E você vai poder estar, então, adquirindo pelo preço promocional que eu falei aqui de R$150,00 o lançamento, tá? E aí, se você quiser a nossa livraria de Nord, mais essa, a gente tem uma livraria também de Pianos Nord, que é a Classic Pianos, lá no grupo a gente vai fazer um pacote, uma promoção lá, tá bom? E as duas livrarias a gente consegue fazer a R$250,00, tá? Entra lá no grupo, que aí eu, ou o Juliano, ou o Artini, passo todas as informações para vocês. Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!